Olá, seguidores do Jota Notícias, aí da página JNLives, do canal do YouTube Jota Notícias e também do Facebook, do nosso grupo Jota Notícias. Estamos iniciando aí uma live entrevista, porque este mês de junho a SURG, Companhia de Urbanização de Guarapóvoa, está completando 50 anos de existência. E antes de eu chamar o presidente, o Helmut Brantner, eu vou colocar um vídeo da comemoração do trabalho da SURG de 50 anos. Vamos lá então? É aqui, na pedreira da SURG, que é extraída a brita que já pavimentou centenas de ruas e avenidas de Guarapóvoa. Mas esse trabalho não começa aqui. Ele inicia aqui, nos projetos dos engenheiros e técnicos da SURG. E chega até aqui, nos mais de 700 quilômetros de ruas asfaltadas e mentidas pelo Pedro, João, Messias, Jailson e cerca de 400 colaboradores da SURG. É assim há quase 50 anos. Onde tem Guarapóvoa, tem alguém da SURG, cuidando de cada detalhe. Da limpeza das ruas à implantação das ciclofaixas, passando pela fabricação de placas de sinalização, plantio de árvores e muito mais. Somos apaixonados por Guarapóvoa. E todos os dias, acordamos bem cedinho para mostrar esse carinho e cuidado. Aqui, aqui, aqui também. Aqui e em lugares onde você nem imagina. Nossos caminhões, veículos e máquinas percorrem diariamente uma distância equivalente a Guarapóvoa e Espírito Santo. Dia após dia, chova ou faça sol. Tudo que Guarapóvoa continua em uma cidade limpa, bem cuidada, segura, moderna e muito linda para você. Muito bem, então esse é o vídeo comemorativo dos 50 anos da SURG. E para falar da história da SURG, para nós conhecermos um pouco melhor a SURG, nós vamos conversar com o presidente da SURG, Helmut Brantner. Vamos lá. Tudo bem, Helmut? Tudo bem, Jacir? Onde está? Tudo jóia. Helmut, 50 anos da SURG. Mas eu gostaria que você falasse para nós, contasse a história da SURG, quando que surgiu, a estrutura dela, quem foi o fundador da SURG, o primeiro presidente, e quantos colaboradores hoje tem a SURG. Então, uma pergunta aí com várias respostas aí. Várias perguntas em uma, né? Então, Jacir, no dia 29 de maio de 1972, 50 anos atrás, o então prefeito da época, o seu Macir Júlio Silvestre, tomou uma ação que foi o ato de fundação da SURG. O primeiro presidente, então, era o seu Elício Artório. A SURG surge com o intuito de cuidar da infraestrutura, né? Serviço de urbanização de Guarapuava, que está no nome, inclusive. A limpeza da cidade, a urbanização de Guarapuava, obras de infraestrutura. Ela tem, como geral isso, ela nasce dessa forma, uma empresa de economia mista, onde o maior acionista é o município de Guarapuava, mas ela não tem, diferente de outras empresas que têm a mesma função, a SURG não visa lucro. O lucro da SURG é a qualidade de vida dos guarapuavanos, é melhorar a vida das pessoas, é melhorar a infraestrutura da cidade, é manter a cidade limpa para que a vida de quem aqui mora esteja boa. Então, a gente mede o nosso lucro, a gente mede o nosso sucesso pela satisfação da população, pela qualidade de vida da população de Guarapuava. Ainda sobre a fundação, estudando a história da SURG, a gente também vai estudar a história de Guarapuava, né? Você veja a importância de um bom prefeito, de um bom político, que foi o seu Moacir Silvestre. Ele, com uma ação, ele ainda deixou um legado que transforma a vida das pessoas de Guarapuava até hoje. Então, veja como é importante, como a boa política faz a diferença na vida das pessoas. Há 50 anos atrás, ele tomou uma atitude que eu imagino que talvez nem ele soubesse a magnitude que foi aquilo. Que a gente está agora, 50 anos depois, né? O seu Moacir já não é mais vivo, mas ainda estamos falando dele, ainda estamos falando do legado que ele deixou para Guarapuava. Você me perguntou a quantidade de funcionários, né? Hoje a gente tem 483 funcionários. Então, isso varia. Um pouco a mais, um pouco a menos, depende do dia, porque às vezes algum desliga, né? Às vezes chama de um concurso novo, mas sempre próximo de 500 funcionários. Dividido em todas as equipes, da coleta de lixo, da varrição, da praça de parques, sinalização. A gente não pode esquecer do pessoal do administrativo, do departamento técnico aqui da SURG também, nossos engenheiros, departamento elétrico, obras. Então, é muita gente. Eu devo ter, por dia, mais de 30 equipes espalhadas por toda Guarapuava, em pontos diferentes da cidade, né? Costumo dizer que tem secretarias que vão ter mais funcionários, funcionários, a educação, a saúde. Mas eles estão dentro das escolas, dentro dos postos de saúde, né? A SURG não. A SURG todos estão na rua. Todos, a gente consegue ver eles, né? São 30 pontos da cidade diferentes e todo dia locais diferentes. Muito bem. Eu gostaria que você destacasse as principais obras ou serviços executados pela SURG na gestão agora do atual prefeito Celso César. Góis. Quando o prefeito Celso sumiu, a gente teve uma conversa, eu lembro bem, o principal marco que a gente queria deixar já de largada era a modernização da SURG. Então, afinal, depois de 50 anos, tudo mudou, né? Não tinha a internet, as redes sociais, os equipamentos, as relações trabalhistas, tudo muda. Então, a empresa, para que ela não deixe de existir, a gente também precisava modernizar ela. o prefeito Celso, de maneira muito inteligente, me pediu isso. Ele nunca me falou isso, mas eu não posso deixar de imaginar, o pessoal estreia, o quanto eu sou jovem, né? Para estar aqui. E eu entendo que ele também tem essa ideia de modernização, de trazer o que é novo para a SURG nesse mundo que a gente está vivendo. Se a gente não se atualizar, a empresa vai deixar de existir. Então, a gente tem feito isso, tem buscado modernizar com novos programas, novos equipamentos, cursos para os funcionários. Isso eu digo numa questão de legado, né? Você me perguntou das obras. Do início da gestão do prefeito Celso, a gente fez o maior programa de recapiamento asfáltico da história de Entre Rios, né? No ano passado. A gente realizou obras que eu já considero históricas, como a resolução do alargamento da ponte do Polaco Leiteiro. Era uma demanda muito antiga. A gente já entregou essa obra na Amostra Silvestre. O alargamento da rua João Tonon também era um problema histórico. Nessa gestão, apesar de pouco tempo, a gente já apresentou solução, já resolveu. E nessas chuvas, que Guarapuá foi a cidade que mais choveu do Paraná, em dois dias chegou a chover 150 milímetros, a gente não teve alagamento lá. Me deixa muito feliz, muito orgulhoso de ter feito tão rápido uma obra tão importante e com a qualidade que já foi demonstrada. E um que me deixa muito orgulhoso também é um programa desenvolvido com várias secretarias do município, que é o programa Vida Digna, que envolve assistência social, envolve habitação, mas também envolveu a Surg. Nós fizemos toda a infraestrutura do loteamento, de galerias, terraplanagem, era o terreno da antiga Pontrac, ali, era cru, então, estava o mato, a gente tirou o mato, fez a terraplanagem, fez a drenagem, asfalto, meio fio, sinalização, até um parquinho a gente já entregou. Pode dizer que é completo. Antigamente, hoje, a gente ainda lida com obras que foram feitas no passado, que não tinham meio fio, que não tinham drenagem, que não tinham o alargamento correto, para um caminhão do lado da rua, você já não consegue passar com duas mãos, ou se você estacionar, às vezes, não passa o caminhão de lixo. Tem muitos bairros que ainda sofrem com esse problema. Hoje, você não vai encontrar nenhuma obra da nossa gestão na Surg que seja feita dessa maneira. Uma prova disso é o loteamento Vida Digna. Muito bem. E o prefeito parece que andou falando essa semana sobre recursos para novas pavimentações. Você tem uma projeção de qual bairro que vai receber as novas pavimentações? É, a gente está trabalhando num programa, junto com o planejamento da Secretaria de Obras, que o governo do Estado liberou recurso para 10 milhões de pavimentação de novos bairros. Essas obras vão ser licitadas, não vai ser pela Surg. Eu acho interessante que isso aconteça, porque quando a capacidade de investimento do município é muito grande, a Surg não comporta fazer todas as obras simultaneamente. Então, capacidade política do prefeito Celso, em interlocução com o governador do Estado, ele conseguiu mais 30 milhões. A Surg já tem um orçamento maior do que esse por ano, a gente tem 50 milhões de orçamento para tudo, mas o prefeito conseguiu um aporte de mais 30 milhões. Então, a Surg não ia comportar executar todas essas obras. Então, essas obras vão ser licitadas. Então, a população de Guarapuava vai ver em pouco tempo várias frentes de trabalho além da Surg e outras empresas também. O que é importantíssimo, acelera o desenvolvimento da cidade e também é bacana na parte da economia, gera emprego, gera renda para trabalhadores dessas outras empresas também. não tenho ciúmes dessas obras aí. Muito bem. Eu estive conversando com o Aldo Alberto em uma outra entrevista que fizemos e ele destacou aí alguns problemas no setor viário e um que o pessoal levanta sempre é a questão da Avenida Castelo Branco, ali em esquina com a Rua Guaíra. Parece que o Aldo Alberto me falou que existe já um projeto que está aí na Surg para fazer essa rotatória. Você tem uma novidade para contar para nós? Como é que está esse projeto de uma rotatória ali? Porque é muito movimento, é acesso ali para o mercado compre mais e liga vários bairros ali e eu gostaria de saber se existe aí esse projeto já bem encaminhado. Perfeito, Jéssimo. Você falou da Castelo e falamos das obras do Celso. A Castelo Branco é uma obra que foi a Surg que executou na gestão do prefeito Vitor Hugo Burco. Eu gosto de relacioná-la como obras históricas da Surg. Dentro desses 50 anos outros prefeitos também deixaram sua marca aí e foi a Surg que executou a Castelo Branco. Naturalmente a cidade se desenvolveu, aumentou, não tinha o trânsito que tem hoje, então ela cruza com a Guaíra que é outra rua importante, é um cruzamento importante, movimentado, que tem tido acidentes mesmo. O prefeito tomou ações como a instalação da lombada eletrônica ali, que eu achei inteligente da parte dele e do secretário Adalberto. A gente reforçou a sinalização ali e enquanto isso em paralelo a gente também estava trabalhando no projeto dessa rotatória que você mencionou. Você já tinha falado comigo outras vezes sobre isso e de fato não é um problema. Nós tínhamos duas opções de rotatória. Uma pequena avenida onde um lado só iria e outro só voltaria entre os dois pontos de conflito ali e uma rotatória grande, mas ali um terreno acidentado. Então, para que a gente colocasse a rotatória teria que se fazer uma obra de infraestrutura muito grande e a gente olhou pelo fluxo de trânsito e poderia ficar confuso. Então, a gente desenvolveu um segundo projeto para que fique mais seguro. Já fizemos todo o levantamento topográfico, já temos a parte arquitetônica que agora a gente devolveu para o engenheiro de trânsito, o Daniel, que fica lá com o Adalberto, para que ele detalhe aonde vai ser placa, a costalização, aonde retorna, onde é proibido, de maneira bem detalhada, um estudo bem completo para que a gente não faça um trabalho pela metade, para que a gente não tenha que voltar lá, para que a gente consiga fazer algo definitivo para a população usar ali com segurança. Eu quero concluir esse mês ainda, todo esse estudo, e no próximo mês já começar essa obra aí. O prefeito tem me cobrado disso e a gente tem trabalhado junto com o Adalberto nisso aí. Logo a gente vai ter uma resposta. Muito bem. Você gostaria de destacar mais alguma obra que às vezes passou a batida, porque a Surga atua em todas as secretarias do município, né? Então, se você lembrar de mais alguma obra, a Praça da Fé foi a Surga que ajudou a executar? Como é que foi? A Praça da Fé eu não lembro. não tenho isso. Isso pode ser? Agora, dessas obras históricas que eu mencionei para você, você veja só, a Surga deixou aí sua digital na Saldanha Marinho, no Parque do Lago, na Rodoviária, na 15 de novembro, no aeroporto, na Castelo que eu mencionei, no Residencial 2000, foi toda a Surga ali na gestão do César Filho, que foi entregue a infraestrutura com a Surga para todo o Residencial 2000, e uma obra que é marcante, mais recente também da gestão do ex-prefeito César Filho, foi Aragão de Matos Leão. Eu sempre cito essas obras, né? São obras, de fato, históricas que transformaram o Guarapuavo, que são pontos que todo Guarapuavano conhece e que a Surga esteve lá. Muito bem. Gostaria que você mandasse a mensagem dos 50 anos de agradecimento à tua equipe e a toda a nossa cidade, que semana que vem vai estar comemorando os 50 anos que fez no último ou final de maio. Jacir, pois é, na quarta-feira você está convidado, vou te mandar ainda o convite formal, mas já está adiantando, nós vamos ter uma festa aqui para todos os funcionários da Surga, teremos surpresas, teremos homenagens, já temos funcionários por mais de 30 anos, teremos uma homenagem para a família do ex-prefeito Moacir Silvestre. A ideia dessa festa, desse dia, é resgatar a nossa história, a nossa importância, nós fomos protagonistas na história de Guarapuava, mas nós não podemos perder de vista o nosso objetivo, para onde estamos indo, ter isso muito claro, para que a gente continue esse protagonismo. como eu falei, há 50 anos, o então prefeito da cidade, Moacir Silvestre, deixe seu legado, deixe a sua marca aqui, e eu me inspiro muito em homens públicos como ele, como o prefeito Celso Góes, para que eu possa ter o discernimento, a clareza, a garra, para que eu possa também, como então presidente da Surga, nesse momento, nesses 50 anos, deixar a minha, e que venham mais 50 anos de muito trabalho, de muito comprometimento com a nossa cidade. Muito bem, então vamos ver o vídeo novamente, dos 50 anos da Surga. É aqui, na pedreira da Surga, que é extraída a brita que já pavimentou centenas de ruas e avenidas de Guarapuava. Mas esse trabalho não começa aqui. Ele inicia aqui, nos projetos dos engenheiros e técnicos da Surga. E chega até aqui, nos mais de 700 quilômetros de ruas asfaltadas e mentidas pelo Pedro, João, Messias, Jailson e cerca de 400 colaboradores da Surga. É assim há quase 50 anos. Onde tem Guarapuava, tem alguém da Surga, cuidando de cada detalhe. Da limpeza das ruas, a implantação, das ciclofaixas, passando pela fabricação de placas de sinalização, plantio de árvores e muito mais. Somos apaixonados por Guarapuava. E todos os dias acordamos bem cedinho para mostrar esse carinho e cuidado. Aqui, aqui, aqui também, aqui e em lugares onde você nem imagina. Nossos caminhões, veículos e máquinas percorrem diariamente uma distância equivalente a Guarapuava e Espírito Santo. Dia após dia, chova ou faça sol, tudo que Guarapuava continue uma cidade limpa, bem cuidada, segura, moderna e muito linda para você.